Bom, esse é o tipo de vazamento que eu não vou nem reclamar, tá, galerinha? Não vou nem reclamar, eu acho que vocês também não vão, né? Vazamento aí de GTA Trilogy, né? Trilogy do GTA remasterizada, que na minha opinião é uma remasterização feita nas coxas, né? Hoje a gente tem modders aí, né, da comunidade que fazem um trabalho, assim, vamos dizer, um pouco até melhor, tá? Até melhor que a própria Rockstar fez com esse jogo, cara. Ah, e 300 conto, mano. Você tem 300 conto pra pagar no game? Eu não tenho, velho. Pra pagar num jogo, 300 reais? Difícil, hein? Difícil. Ainda mais no jogo de Playstation 2, tá? Ah, Luiz, melhorou não sei o que, uma texturazinha ali, outra. Cara, sinceramente, falar pra você que dá pra colocar um filtro ali, melhorar o contraste da imagem. Eu sei que deu uma mudada nas texturas, em algumas texturas, tá? Do pouco que eu joguei, do pouco que eu vi vídeos, pra mim não chega a ser uma coisa tão absurda, tá? Ah, mas eu gosto de GTA, quero comprar. Compra, aí vai da sua cabeça, cara. Ninguém tá falando pra você não comprar ou não, tá? Mas o que eu vim falar hoje pra vocês? Vazamento dele pro Nintendo Switch, né? O jogo já vazou, você já consegue encontrar aí na internet, certo? E os dois emuladores de Nintendo Switch já estão emulando aqui o GTA Trilogy. Pelo menos o San Andreas, né? Que eu baixei e testei. A gameplay que vocês estão vendo de fundo aí foi no Yuzu, tá? O nosso emulador de Nintendo Switch, que eu acho que tem um pouco mais de performance, né? Eu tô testando nas últimas builds early access aí. Só que o jogo, ele não está rodando bem ainda, tá? E não é por causa de compilamento de shader cache, né? Vocês vão ver que na gameplay de fundo vai estar um pouco travado, né? O áudio em si também, em algumas partes, ele fica pipocando, tá? E tem bastantes problemas de renderização gráfica, tá, galera? Eu tava jogando na resolução nativa ali, só pra fazer um teste inicial mesmo. Eu queria ver como é que tava sendo emulado esse jogo aqui, nesses emuladores, tá? Mas ainda assim, o Yuzuli tá com um pouquinho de problema em emular ele, certo? Não tá 100% ainda. Mas assim, o jogo, ele entra normal, você não precisa de save game nem nada. Você consegue jogar só que, tá, com esses problemas aí, certo? Eu acredito que em atualizações futuras eles consertem isso. Já no Real Dings, eu não cheguei a testar. Quem testou aí no Real Dings, quem chegou a baixar, posta aqui nos comentários pra ver como é que tá, pra ter um feedback aí, beleza, pessoal? Mas queria mais trazer isso pra vocês, esse vazamento aí. Assim, não tô incentivando a vocês baixarem pirata e etc, né? Mas, cara, venha convenhar, né? Convenhamos aqui, né? 300 reais isso aqui, meu irmão. Ha, meu querido. Eu não sei nem o que falar, tá ligado? 300 pilas disso aqui, eu não pago. Sinceramente, eu não pago. Ah, eu gosto muito de GTA. GTA é muito bom. Esses eu gostei pra caramba, eu quero comprar. Compra, cara, seja feliz, tá? Compra pro PC. Pra quem tem o Game Pass, eu vi que só saiu pro Game Pass de console. Eu tava até feliz que ia vir pro PC, né? Que eu ia chegar até mesmo fazer uma livezinha hoje. Mas, pelo que eu vi, eu posso estar enganado, tá? Mas o Game Pass que ele saiu foi somente pra console, não o de PC, né? Mesmo se você tem o Game Pass Ultimate, pelo menos pra mim, eu não encontrei ele aqui, tá? Mas, eu acho que é isso. É só pra console mesmo que saiu o San Andreas, né? Só ia vir o San Andreas que saiu só pra console, pelo que eu tô vendo, tá, galera? Mas, eu queria só deixar essa informação com vocês aí, de como que tá rodando aqui nos emuladores. Só testei o Yuzu. Pretendo testar o Real Geeks também, quem sabe numa live aí com vocês. Mas, só queria falar isso, belezinha? Então, ó, gostou do vídeo? Deixa o likezão, muito importante, ajuda demais aqui o canal. Se inscreve aí, se você não é inscrito ainda. Ativa o sininho de notificações pra não perder nada. E nos vemos no próximo vídeo ou na próxima live. Valeu, falou e até mais. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau. Move it, CJ, move it! Shit, a boliça car's on to us. Split up. Keep up, motherfucker. . . . ... Watch this dude! They're holdin' me! There's men restin', I guess. Ei chica! Vamos! I don't have to say it, but I had to die. Legenda por Sônia Ruberti